E desde o caso do meu amor Porque motiva me condena Talvez monta em meu coração E na quarta luz eu me vou Por isso Deus fui aonde vou Amor é triste, é um problema Amor sincero é entre os dois Este amor Este alguém é escolhido Só queria que tu sou o Deus E tu és parte da minha vida Este amor Eu não vi que se desvendei Se por acaso me interrompo Quem se diga em estar do lado E desde o caso do meu amor Porque motiva me condena Ao encontrar em minha expressão E na quarta luz eu me vou Por isso Deus fui aonde vou Amor é triste, é um problema Amor sincero é entre os dois É um caso sério Você é com três Sincero não quer dizer mesmo Com três é bem complicado Amor sincero é entre os dois Amor sincero é entre os dois Amor sincero é entre os dois Quandoanim corretos Amor sincero é entre os dois Por isso que Deus lhe é o melhor, amor a Deus é um problema, amor se encerra e é gostoso.